Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Allspeed Drive, o meu nome é Tony, se és bom para o canal, tu já sabes o que tens de fazer agora mesmo, carregar aí em baixo, naquele botão de se inscrever aí em baixo, está aí em baixo pessoal, é um botão gratuito, cliquem aí, estamos aí rumo aos 100 mil e deixem já o vosso grande like neste vídeo, 3 mil likes é o que eu peço aqui para este vídeo, como dizem aqui, 3 mil likes, vocês conseguem isso facilmente, é só carregar nesse botãozinho e também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, está na descrição o meu Instagram, no qual vocês vão saber mais sobre o meu dia a dia e também o meu site allspeedrive.com, para quem não conhece, produtos para tudo o que vocês quiserem para o vosso carro, tem lá tudo o que vocês quiserem para talharem o vosso carro ao máximo e também películ películas para aplicarem os vossos carros à cor que vocês quiserem, pois estamos aqui com um vídeo, como vocês já viram pelo título deste vídeo, que é, quais as alterações, ou digamos, que material é que o carro tem? Nos comentários afixados está aí um link que eu peço a todos vocês que percam uns segundos e apenas entrem nesse link e registrem-se que é aqui o Frank que está a apresentar mais uma vez este vídeo, relembro que é para maiores de 18 anos de idade e tudo o que vos peço para me ajudarem a ajudarem aqui o canal é que cliquem nesse link nos comentários afixados e registrem-se nesse site, além disso, também não se esqueçam de deixar um grande like nesse comentário afixado que é para eu saber quem me ajudou aí e apoiou aí o canal. Estamos juntos pessoal, muito obrigado a todos vocês, esmaguem aí ao máximo, aproveitem que tem muitos bónus e entrem aí, não se esqueçam, maiores de 18 anos de idade é muito importante isso e esmaguem então aí os registros nesse site para ajudarem muito o canal, agradeço a cada um de vocês e obrigado a todos vocês pelo grande apoio neste vídeo. Que material o Golf PD tem? Para quem não sabe, este então é o meu novo carro, o meu novo carrinho para dia-a-dia. No vídeo que eu vi de novo carro muita gente acabou de falar e tal, trocaste o TT para um Golf? Não, eu disse. E este carro foi um carro para dia-a-dia porque ainda vou comprar o próximo carro e este carro é um 1900 TDI, um carro com 130 cavalos de origem, no qual neste momento já não tem essa cavalagem, eu sou sincero, nunca medi o carro, é uma das coisas que estou a pensar fazer, vamos fazer um vídeo sobre isso obviamente, vamos lá o carro ao banco e ver quantos cavalos é que ele tem, porque este carro já conta com algumas coisinhas, mas pouca coisa na realidade. Então, para muitos vocês querem saber um pouco sobre o material do carro, na realidade como não sabem as cavalagens nem nada, eu vou-vos mostrar aqui um pouco do que temos atualmente, vou abrir aqui para vocês verem. Bem, aqui como vocês podem ver, o motor do carro, aqui o coração do carro, 1.9 TDI como eu vos disse, o motor aqui é um ASZ, no qual o carro tem um 1756BK, é o turbo que tem atualmente um 1756BK, o carro conta também com um intercooler Cupra, como vocês já sabem qual é, é um intercooler que eu uso em muitos carros e o carro não é um carro tipo, eu não comprei com o intuito de ser aquele carro carregado, mas agora que tenho um PD, pá, é lixado não querer carregar, vocês sabem que eu disse que era para o carro para dia a dia, e eu já na altura, quando estava a ver a cena do carro, do negócio do carro, eu sempre disse que era para manter a original, era para manter a original, apesar que eles já veem assim era para ficar igual, mas talvez mais tarde, pronto pá, já sabem que vou alterar coisas no carro e já, por isso, vai ter que ser, é irresistível para mim, eu sei que muita gente fala a cena do fumo e tudo, eu percebo perfeitamente, vou fazer aqui um multimapa no carro, vou fazer uma reformação para fazer zero, zero fumo, zero fumo mesmo, e isso fica para breve para outros vídeos também, vamos medir o carro, e tudo como eu estava a dizer, depois então com isso a Cupra, o 1656VK, temos uma linha de 63, no qual o carro vinha com a linha, digamos, desengatada, o carro mandava tudo, o som por aqui, ou seja, também saia um bocado, claro, saia fumo também, saia por ali e estava tipo, a fazer barulho e tipo, não estava, uma linha bem feita, não estava como em condições, e eu quando fui a Full Power subir o carro, aproveitei, meti a linha ao sítio, meti tudo direitinho, e neste momento, é como está. O carro também aqui, em termos de mais coisas que eu tenho, vocês sabem que tem estas jantes, que é uma coisa que eu pretendo trocar, estas jantes de 18, elas estão arranhadas, opá, e há, precisando de uma pinturazita, mas na realidade, opá, falta ali os cintas e tal, mas eu pretendo trocar estas jantes, apesar de ter tudo ao bom lado. Quero trocar também esta ponteira, esta ponteira Cupra é uma das coisas que eu quero trocar no carro, quero por uma ponteira mais sóbita, assim, uma, duas saídas, acho que ficaria melhor, uma coisa a nível estético. Outra coisa que o carro tem, que eu me esqueci de mencionar, coilovers, o carro que conta com uma suspensão, tem os coilovers, é verdade, no qual, vocês viram, que eu tive de subir o carro, e, sinceramente, eu nem sei qual é a marca dos coilovers. E esta antena aqui, também tens que substituir. É, esta antena, esta antena, é cromada, mas ela se calhar se fosse preto piano, se calhar... 10 cabalos, 10 cabalos. Estás bem feito. O carro conta também, então, com o radiador de óleo, que é uma das coisas que ele também tem como extra, eu não me saí noção, mesmo da cavalagem, sei que o carro está a fazer uma pressão constante de um 9, o resto, eu não estou a par, mas isso são coisas que vamos descobrir. E eu também aproveitei, e eu sempre que compro qualquer tipo de carro, não interessa. Eu mesmo que compro um carro e me tenham dito, já trocaram a distribuição ou tudo, eu vou voltar ao pão 9 de cima para te trocar. É um descaro de consciência que eu tenho, é tema minha, e mandei vir material já para o carro, vamos fazer aqui uma revisão completa, vamos trocar tudo, casquilhos, distribuição, tudo, 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 bomba d'água, tudo, tudo, mas isso não será já, vamos... mandei vir, agora é uma questão de aguardarmos também, e tens material, pá, outras coisas que eu acho que é muito interessante num carro, que não poderes considerar material, mas sim extras, é o facto de termos aqui o teto de abrir, que é uma mais-valia, e é uma coisa que normalmente não costuma ser, como é que se diz, não costuma estar bem, não costuma ter problemas, normalmente o pessoal sempre que tem isto, tem aqui avarias, digamos, ou não abre, ou entra água, e neste caso, só, está perfeito, não entra água nenhuma, está sempre impecável. Vamos fazer umas alterações no carro ainda, temos aqui uma caixinha, ó, fiz ali uma caixinha ali adentro, vocês podem ver aqui, que é uma caixinha surpresa, e já agora, pessoal, já que estamos aqui a falar sobre isto, venham aqui à mala, para vocês terem uma ideia, quando eu digo, ó, o speedway.com, ó, este gajo, sei o que, rapaz, que têm aqui uma ideia, da quantidade de produtos que temos para sair, isto aqui é a mala cheia, agora já não é como o TT, aqui que há material, aqui dá para carregar muita coisa, por isso, visitem o meu site, que vocês não se vão arrepender, visitem o meu site, já sabem, está aí na descrição, e, pessoal, vamos continuar a falar lá dentro, eu vou falar um pouco com vocês lá dentro do carro, por isso, bora lá para dentro, vamos fazer o caminho para casa, enquanto isso, vamos conversando, estamos juntos, fiquem por aí, deixem já o bolso like e voltem. Bem, estamos aqui dentro, e a primeira vez que estou a gravar assim, aqui dentro do meu carro, a conversar com vocês, era uma coisa que eu, pronto, pretendia fazer neste vídeo, já tinha a ideia de conversar assim um pouco com vocês, está aqui a ficar um pouco de escuro, mas penso que vocês conseguiam ver bem, estamos aqui cheio, cheio de coisas, pessoal, aqui uma novidadezinha para o Golf, uma coisinha que vai sair aqui no carro, vai ser feita no carro, digamos assim, no qual eu não vou já estar a dizer, como vocês sabem, este Golf é um carro, como eu vos disse, para quem acompanha realmente o vídeo de novo, do novo carro, isto é um carro diário, um carro diário, no qual dá-me imenso jeito, desde consumos, um carro super económico, a comprar com o TT, super económico, um carro fiável, no qual, não é um carro que eu ando com medo, porque, se eu tiver um problema nisto, pá, um gajo, na realidade, material, há confortura, e isso é sempre bom, porque assim, um gajo, não tem problemas, e anda aí, digamos, muita gente tem problemas, por certos carros, há muitos carros, nós temos carros perto do material chegue, e isto, e isto, pá, não, há material sempre em todo lado, por isso é uma grande vantagem, e eu sempre, como vocês sabem, quis ter um PD. O carro neste momento, eu aponto de cavalos de boca, é cavalos de boca, isto é um cavalos de boca, pessoal, aponto o carro para cerca de, pá, uns 210 cavalos, pá, não vou estar a dizer mais, apesar que, se calhar, até posso deixar um bocadinho mais, mas não vou voltar aqui a apontar muito isso, pois, há sempre, claro, que há pessoal que vai concordar, e há pessoal que vai dizer que não, mas eu sei que, com o que ele tem, dá para fazer mais, eu sei que, com o que tem, dá para fazer mais, outros, por menor, que eu não cheguei a comentar, era o facto de terem a mareagem reforçada, ok? Não me perguntem, qual é que é o tipo de reforço, pois eu também não estou a par. Sou-vos muito sincero, este tipo de negócio, foi um negócio que me surgiu, que eu não estava à espera, mas eu quando vi que era uma boa oportunidade para mim, aproveitei, e pronto, fiquei satisfeito, até agora sou super satisfeito, e mandei-me muito material, porque este carro ainda vai lá muitos mimos, e muitas alterações irão ser feitas aqui, e eu quando digo alterações, não é necessariamente ser só o facto de carregar o carro e material, dar aço e aço e aço, não pessoal, eu quando digo alterações, também me refiro a alterações estéticas, de trocarmos as jantes, cor, pá, há muita coisa aqui a fazer, e eu vou fazer isso, ok? O que vocês veem aqui, era que me fazia muita falta de NTT, eu não tinha espaço nenhum para carregar nada, e isto, a meu dia a dia, muitas vezes, eu tenho que andar com a mala desta maneira, por isso, eu tenho que ter algo assim, porque eu não tinha espaço nenhum no NTT para carregar nada, e como vocês veem, isto aqui, são as encomendas todas do meu site, para quem não sabe, já sabem, está aí na descrição, e eu quero que vocês comentem já agora uma coisa aí em baixo, eu quero que vocês comentem muito, duas coisas eu tenho, primeiro, o que acham que esta caixinha tem, o que acham que esta caixinha tem, que é uma coisa que vai ficar muito porreira, quero saber também, o que é que vocês acham que deveria fazer com estas jantes, vocês acham que estas jantes que eu tenho atualmente, deveria trocar, ou deixar ficar? Na minha opinião, eu deveria trocar as jantes, queria permanecer com umas 18, pá, temos que ver o que arranjo, não é, tens que ver o que arranjo, mas, quero dizer a vossa opinião, se preferem deixar estas jantes assim como estão, e mandar pintar as jantes, por uma cor nova, obviamente, não é deixá-las assim, ou, trocar, digam aí a vossa opinião sobre isso, e pessoal, acompanhem aí, deixem a vossa opinião. E aí 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 Obrigado.